Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje aí vou falar pra vocês sobre a live que vai trazer novidades dos jogos de Dragon Ball Legends Isso mesmo, sexta-feira agora, a partir de 10h30 da noite, teremos uma live aí marota com novidades de vários jogos de Dragon Ball Legends Em comemoração aí a um ano de aniversário do Dragon Ball, esse jogo aí que eu não sei falar o nome, entendeu? Vocês estão vendo aí na tela, vai comemorar um ano e aí simplesmente vai ter anúncios de outros jogos também Como por exemplo, Dokkan, Legends e também X-Universe 2, beleza? Então vai ter novidades sobre tudo isso, inclusive o Toastzão da Massa estará presente, beleza? Nessa live estará presente aí pra falar sobre novidades do Dragon Ball Legends Léo, será que vem alguma coisa muito boa no Legends nessa live? Cara, não sabemos, não sabemos, mas o Toastzão vai estar lá Possivelmente deve anunciar algum personagem ou algum Zenkai ali, entendeu? Mas a gente vai estar lá, porque se ele anunciar algum LF, algum Ultra, qualquer outra coisa, a gente vai estar lá vendo, entendeu? E se também não anunciar quase nada, a gente também vai estar lá Mas tá escrito que vai ter novidades do Legends, novidades do Dokkan e também do X-Universe, beleza? Então vai ter novidades aí dos jogos do Dragon Ball Legends nessa comemoração de um ano desse jogo aí, beleza? Então espero vocês na live sexta-feira, sextou comigo aqui, 10h30 da noite Sim, a live vai ser à noite, então sextou 10h30 da noite aqui no canal, você já vai poder acompanhar Depois eu vou programar a live aí e colocar o link pra vocês, beleza? Então se inscreve no canal pra você não perder nada Todo o conteúdo aí de Dragon Ball Legends que você acompanha aqui Toda a cobertura de novidades, tudo Novos personagens que você vai acompanhar aqui, beleza? Então é isso, se inscreve no canal aí Ativa o sininho e já comenta o que você acha que pode ser revelado Qual é a informação que vai ter nessa live aí Beleza? Tamo junto, até a próxima, é nóis!